Alô? Alô, Bernadette? Sou eu. Bernadette, vocês são separados, né? Não. Por quê? Não, só por curiosidade. Disseram que vocês eram separados? Não. É pelo lugar do gênio, sabe Bernadette? Oxe, é claro que não são. Quem foi que ligou e falou? Não, quem disseram e a gente queria só saber se é separado ou não. Não, eu não sou separado não, eu sou casada. Casada e vivo com meu marido. Não, eu sei, mas eu quero saber assim se vocês são separados. Não, somos separados. Quer dizer que vocês são colados. Nasceram um colado no outro? Como é? Se vocês não são separados é porque nasceram colados. Vai te lascar, vá. Tu é colada nele de ré ou é franquinha? Ó, eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? Ah, eu vou passar zero! Ó meu irmão, bolinha! Franquinha FIRIO 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 Tchau.